Mais 12 municípios brasileiros tiveram situação de emergência reconhecida nos estados da Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina por causa da seca ou fortes chuvas. O decreto de emergência auxilia que os recursos cheguem mais rápido aos municípios atingidos. Também foi divulgado hoje o repasse de R$ 366 mil ao município de Ipanema e Minas Gerais para obras de reconstrução de danos causados pelas enchentes.